Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não esqueça o que começou Você sabia que era forte e não acendia Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não esqueça o que começou Você sabia que era forte e não acreditou Tudo que eu fiz foi por você Agora vem dizer que o que rolou foi bom Mas já foi e acabou Pediu pra me ver a semana inteira Me ligou na quarta-feira querendo só conversar Pode até ser que eu me iludie Que você só queria descobrir Até onde iria chegar aqui dentro de mim Me ver se entregar e me perder pro fim Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não esqueça o que começou Você sabia que era forte e não acreditou Não venha me dizer que quando te toquei Te beijei e tudo não fez sentido Eu sei bem que você nunca vai se esquecer De como tudo foi pressentido Eu quero te levar pra aquele lugar Eu quero te levar pra aquele lugar Só pra te mostrar Sei que vai lembrar Foi você que me pegou e disse quero mais Mas não acreditou Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não esqueça o que começou Você sabia que era forte e não acreditou Não esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não esqueça o que começou Você sabia que era forte e não acreditou Não esqueça! Não esqueça o que você falou Você sabe que era forte e não acreditou Não esqueça! Não esqueça! Não esqueça! Não esqueça! Legenda por Sônia Ruberti